Olá com vocês, comigo tá tudo bem. Hoje trago mais uma receitinha, uma dica, né, aqui no canal pra vocês. Tem dia que a gente tá meio atrapalhada, hoje é um dia desses. E eu pensei, por que não compartilhar com vocês essa dica muito boa, fácil de fazer e delícia, gente. Pensa na delícia que é. E já convido vocês, deixa aí o seu like, comentem, compartilha com a sua família. Claro, se vocês gostarem, compartilha com a sua família, com seus amigos. E já peço pra vocês, quem não for inscrito ainda, se inscreva. Vá e vamos se inscrever no nosso canal, fazer o nosso canal crescer, porque o nosso objetivo aqui é trazer coisas boas pra vocês, coisas que edifica. Então, olha, nós vamos fazer hoje o nosso par mediana de frango. Esse aqui é aqueles tickets, acho que é isso, acho que é assim que fala. Não sei falar essas palavras, mas acho que é isso, de frango. E aqui eu tenho uma iFryer. Acho que eu falei certo. Minha neta fica rima de mim, viu, gente? Mas não tem problema, é assim que eu falo mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, os dois, e vamos colocar 160, 160, e vamos lá, 10 minutinhos. Se ficar bom, 10 minutinhos, a gente vai fazer agora o molho do que nós vamos precisar pra nossa receita. E olha, corrigindo, minha neta falou assim que eu tô falando tudo errado, que não é tickets, é steaks, e não é iFryer. Não sei, gente, não adianta. É uma fritadeira elétrica. Acho que é melhor assim, dizendo, né? Deixa pra lá, iFryer, iFryer, não sei como que fala esse negócio. Mas vamos fazer o molho, que é melhor, né? E bora lá fazer esse molho, porque é muito rapidinho, gente. Rápido demais. Alho, que esses molhos não vem temperadinho, temperadinho, como a gente gosta. Então, ó, põe um alhinho aqui na minha panelinha de guerra. Ó, pinguei só um pouquinho de óleo, só, pra ficar bem saudável. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de cebola também picadinha. Um pouquinho de tempero caseiro. Ó, o cheiro bom. Vocês estão sentindo aí o cheiro bom, gente? Ó, que molhinho. Vou deixar ferver aqui um pouquinho e já volto com vocês. Pronto, ó. Que maravilha. Eu tirei em 10 minutos mesmo. Em 5 eu virei e 10 eu tô tirando, ó. Rapidinho, enquanto eu fiz o molho, já ficou bom o nosso bifinho aqui de frango que é aquele negocinho lá que eu não sei falar. Stakes, né? É isso aí. Prendendo, ó. A minha neta fica rindo de mim, gente, porque eu não sei falar. Por favor, vocês não riem de mim também não, tá? Ó, molhinho, ó. Quentinho. Olha que delícia, gente. Fica com cara de comida de restaurante. Em 10 minutos. Olha essa delícia. Vocês não têm noção o cheiro que tá aqui. Bora lá, ó. Um pouquinho de mozzarela. Bastante, né? É bom bastante. Vou colocar um pouquinho de orégano também e já volto com vocês. Ó, um pouquinho de orégano pra ficar com aquela cara de comida de Masterchef. Bora, ó, colocar no micro-ondas só de quim, tá? 20 segundos no micro-ondas, ó. Já tá derretendo. E já vou fazer um pratinho e mostro pra vocês essa delícia. Olha, pessoal, eu não falei pra vocês que era comidinha de 10 minutos com cara de Masterchef? Olha só, parece comida de restaurante, né? 10 minutinhos pra fazer essa delícia. Olha aqui. se não é maravilha. Ó, saboroso, queijinho esticano, arrozinho e salada. Nada, eu já comi a metade. Pensa na coisa boa. Muito bom. Olha, vou falar pra vocês. Pode fazer no forno, pode fazer frito, como você preferir. Eu fiz ali que é mais rápido e é mais saudável. Mas você pode assar no forno, pode fazer fritinho. É delicioso do mesmo jeito. E olha só que delícia que ficou isso daqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem o seu like, comentem, compartilhem com a sua família. Aquilo que não foi inscrito ainda, se inscrevam. E agora eu vou terminar de comer minha comidinha que tá deliciosa. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho